Oi, espossada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons. Eu tô bom hoje em segunda-feira. Aqui que começa a animada segunda-feira, gente do céu. A gente tenta, né? Tem que empurrar com a barriga. Mas eu sempre mostro pra vocês o bom dia aqui. Eu mostro a vista da minha casa. Vocês sempre pedem pra ver ali. Então eu vou levar vocês ali embaixo, ali embaixo ou lá em cima. Lá naquela parte lá, pra vocês poderem ver o que que é. Aqui tem a árvore. Mas eu vou levar vocês ali, ó. Pra vocês verem que dá pra ver a minha casa lá daquele lugar. E eu vou aproveitar pra pegar minhas pedras também, pra lavar lá no rio, pra dar uma energizada, né? Que hoje tá um guia de sol bonito. Vou ali já vorte, fubá do céu, que daqui a pouco eu tenho que preparar o almoço aqui em casa. Que a minha barriga já tá mandando beijos, já cedo. Acordei com a fome nessa segunda-feira, não sei o que aconteceu. Ela não briga querendo trabalhar já cedo, né? Mas antes de nós ir, então, fubá, se inscreva. Cadê a chave, senhor? Abriu o cadeado. Se inscreva, porque não é justo andar levando vocês num lugar tão bonito que não tá escrito. Chega a ser até um pecado. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se der bastante visualização, vocês gostar, fubá, eu levo vocês num lugar bonito também. Tem vários lugares bonitos na minha cidade. O que me impede de levar vocês lá é a preguiça. Porque não é preguiça mesmo. Mas, né? Quem sabe? Se vocês gostar bastante, eu levo em mais lugar. Aperte o joinha também pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. E vamo ali comigo dar uma batidinha de perna. Que bonita que tá, gente do céu. Olha que linda. Tá bem cor-de-rosa aquela outra também e tal. Eu acho que essa árvore aqui é uma árvore de paineira. Cês tão falando que é IP, mas a mãe falou que é uma paineira. Olha que bonita. Ó pra cês verem que eu falo pra cês que minha cidade é pequena, ó. O homem entrega leite na charrete ainda, tá vendo? Acabou de passar aqui. Ele e o cavalinho dele todo dia passam aqui pra entregar o leite. Ó, mas tá a coisa mais linda a paineira, ó. Daí nós vamos andar ali por baixo. Tem o riozinho ali. Eu vou subir aquela estrada até ali em cima, pra cês poderem dar uma olhada, fubá. Mas, ai, que linda que tá, não? É os beija-flor eu nem ter gritando infeliz aqui. Que tem flor. Isso aqui é como se fosse uma festa de Natal pra eles. Olha que belíssima que tá. Mas vamos que vamos ali, então, pra cês poderem ver. Eu devia ter ido mais cedo, né? Que agora já tá dando quase 10 horas da manhã. Deve ser umas 9 e pouco agora. E a gente que tem berne não pode muito tá andando sol, que a berne coça. Mentira, eu não tenho berne, não. Aqui que bonito também. Não tem cavalo hoje, não tem nem vaca. Não sei o que tá acontecendo. É carnaval, né, gente? Eu acho que tiraram férias. Ó o bambuzeiro ali, ó. Se você tiver um casal de panda à toa na sua casa e quiser sortar nesse pé de bambu, pode sortar. Ó, ó por trás da árvore que bonita que ela é, ó. Nossa, o quê? Dando uma coceira na minha nuca? Será que é farta de banho, ué? Eu tomei banho agora cedo. Falei assim, ah, eu vou andar uma pernada dessa no meio do nada aqui, eu tomar banho pra ir. Eu tomo banho na volta, né? Dá uma economizada de água. A Sabesp agradece. E a minha conta também. Aqui antigamente era tudo cheio de árvores, gente. Quando eu era criança eu trepei numa árvore aqui e escrevi meu nome. Mas cortaram. Da época que a árvore era comida por dinossauro ainda, querido. Acho que a primeira que foi cortada é a que tava com o meu nome. Eu falei, vamos cortar no toco pra ver se não cresce. Senão eu ia mostrar pra vocês. Olha que bonitinho o passarinho ali, gente do céu. É um canarinho. Foi embora, é um canarinho tímido. Ele tava aqui comendo alguma coisa. Eu tava dentro desse buraco fazendo casinha. Ele deve tá achando que ele ia tatu. E o outro canarinho ali, que belezinha, ó. Em cima da cabeça desse boi. Olha que belezinha. Só o sorriso do boi. Ó, o canarinho foi pra cima. Tem um monte de canarinho aqui, gente do céu. Ainda mais agora cedo. Estão tudo alvoroçado procurando comida. Ó, a borboletinha ali. Foi embora a borboleta. Credo, a natureza hoje não tá boa comigo. Tudo que eu vou mostrar sai voando. Então aqui tem a árvore que eu escrevi meu nome, mas daí sumiu. E aqui tem o riozinho que nós ia. Nós ia por ali. Mas eu vou mostrar o riozinho mais ou menos pra vocês aqui. Vou mostrar o riozinho, não. Vou mostrar onde que era o riozinho. Ó, escuta o barulho da natureza aqui pra vocês vejam. Do céu, que gostoso. Olha o pica-pau ali, ó. Vou falar baixinho, porque senão ele vai sair dali. Mas olha só que belezinho o pica-pau. Aqui, gente, essa capoeira que vocês estão vendo aqui, antigamente era um rio que eu vinha brincar. Mas aqui era tudo areia, não tinha mato. Não sei o que aconteceu aqui. Até Samambaia tá crescendo aqui, senhor. Daqui a pouco tem Tarzan, Ajani e Axi. Tá tudo morando aqui. Então aqui era tudo um rio. Então nós vinha descendo tudo. Eu não lembro porque nós não descia pela estrada. Nós descia ali pelo esse mato, vinha correndo ali, passava por atrás daquele bambuzá. E daí descia no rio aqui. Mas era uma delícia brincar aqui, gente do céu. E aqui tive uma espécie de uma cachoeirinha antes. Não sei o que aconteceu, gente. Eu já vou ali mostrar pro centro. Mas olha que água bonita. Aqui que eu vou lavar as pedras depois. Mas na volta eu lavo as pedras. E se a gente for seguindo essa água lá pra cima, lá no final tem uma cachoeirinha. Pelo menos era pra ser uma cachoeirinha. Qualquer dia eu vou lá com vocês. É só criar coragem. Lavar a pata aqui. Ai, que água gelada, Jesus Cristo. Não posso com água gelada. Meu Deus. E aqui era uma espécie de uma cachoeirinha que tinha também. Mas não sei o que aconteceu. Ficou assim. Aqui tem uma ponte antigamente, gente do céu. Acho que rodou ponte, rodou cachoeira, rodou tudo. Tá tudo rodado. Olha o tanto da jandema já. A cidade ali em cima. Ai, um passarinho azul. Vocês não vão conseguir ver. Tá ali no bambuzeiro. Eu não tenho câmera profissional pra poder mostrar pra vocês. Olha as goiabas. Gente do céu. Pé de goiabe, cachorro vira lata. Tem tudo quanto é lugar, né? Só não vou pegar porque deve estar um hotel de bicho, né, querida? Isso aqui deve estar empesteado. Carnaval dos bichos. Crente aos pais. Eu acho uma delícia a goiaba. Só que goiaba, pra gente que tem o dente careado, biturado, você mordeu uma sementinha, querida? É só choro arranjar de dente. Então não dá muito. Ainda mais essa de ser bicho. Não compensa o risco que a gente corre. Perigoso eu mastigar a goiaba aqui. Daqui 10 minutos eu tô com a mão na cintura na porta lá do dentista. Falar arrume minha chapa, pelo amor de Deus. Ai, não dá pra vocês verem. Lá em cima tem um outro passarinho também. Ai, que belezinho. Os passarinhos tomando banho ali na aguinha. Vê se eu consigo chegar perto ali pra vocês verem. Olha lá os bonecos. Bem tomando banho, diz que... Olha lá o passarinho azul que tá tomando banho. E o outro amarelinho chegou pro banho agora, ó. Que belezinha. Vários. É baile da escuma? O que que tá acontecendo? O monte. Querida, mas não vai um sabonete aí? Não vai nada? O shampoo da Darling que seja? Tal preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Fora embora. Pelo menos alguém tá tomando banho nesse vídeo, né, querida? Pelo menos passarinho. Que o meu ainda não tomei. Na vorta eu ia de tomar. Agora eu falo pra vocês, gente. Por que que eu quero morar em cidade grande? Tão gostoso aqui na minha cidade? Eu digo que você tá meio jururu. Eu digo que você não tá... Sabe que você acordou meio com o ovo virado. Você vem aqui, dá uma passeadinha na natureza. Você renova a sua alma. Você realinha seus chakras. Ou você pega a raiva de uma vez, né? Desce correndo essa descida aqui, ó. Louca, doida, lucicrase, gritando. Pra ver se alivia o estresse do dia a dia. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas tem alguém cortando uma árvore ali. Eu aqui falando de natureza e a pessoa tentando me tombar. Tinha flor amarelinha ali. Que belezinha, gente. E a árvore corneirosa da frente de casa tá ali, ó. Tá vendo, ó. Dá até pra ver a minha casa. Nossa, mas eu tô com suador já debaixo do suvaco. Que eu vou ser sincero pra vocês. Eu já tô com o cheiro da natureza. Nossa, só de andar até aqui. Eu falei, eu devia ter vindo mais cedo, né? Mas decidi dormir até um pouquinho mais tarde. Hoje já viu, né? O sol já tá estralando. Ai. Caminhonete jogou poeira tudo na minha cara. A gente que é acostumado a passar um brilho labial pra dar uma vortinha na rua. Fiquei com o lábio empanado. Nossa senhora. As pessoas não têm piedade. Uma pessoa que tá gravando o vídeo. Humilhada aqui no meio da estrada. Olha aqui os pés de árvore. Eu podia até falar a fruta que é pra você. Me pergunto se eu conheço árvore. Olha que bonito ali, ó. Se eu tivesse dinheiro pra comprar e a turma estivesse vendendo, aqui eu podia comprar pra morar, gente. Olha que bonito. Uma entrada cheia de coqueiro. Em outubro, o eixo daqueles bichos mandrovar pro chão. Já alimenta os passarinhos, as galinhas. Tá cheio dessas coisinhas peludinhas aqui, ó. A gente, quando era criança, brincava de galo, galinho ou pintinho. Daí você pegava aqui embaixo e perguntava pro outro assim. É galo, galinho ou pintinho? Daí a pessoa escolhia. Por exemplo, isso aqui. Você escolhe pintinho. Porque você acha que vai ser pequeno. Na hora que você faz assim, ó. Eu acho que é um franguinho novo. E aí você pega isso aqui, por exemplo. Galo, galinho ou pintinho? Daí você escolhe o que vocês querem. Isso aqui eu acho que é pintinho. Daí você puxa assim, ó. Olha lá, pintitico. É pintinho. Vou puxar isso daí, vê. Olha o tamanho. Um galo safado. Daqueles galinhos é. Mas é galo. Ó, pra vocês que perguntam que jeito que é a minha cidade, gente. Daqui já dá pra ver a minha cidade inteirinha. Ela começa nessa parte. Vem vindo aqui, ó. É só isso que é a minha cidade. Ela só é comprida. E termina aqui. Vocês viram? É uma cidade bem pequenininha mesmo, gente do céu. Olha que árvore bonita aquela ali. Parece aquelas árvores da África. Tudo retorcida. Daqui a pouco tem uma girafa com a mão na cintura mandando beijo ali. Ai, lá, o dente de leão. Vamos assoprar. Olha que bonito. Bem rechonchudo. Olha essas florzinhas roxinhas aqui, gente. Que bonitinha. Lotadas essas florzinhas roxas. Tem um monte aqui, ó. Com o dedo de leão bem devagarzinho. Pra não espatifar. Vamos assoprar agora. Aí o vento bate na minha cara. Voa tudo na minha cara. Dei empan na boca com o dente de leão de novo. Vamos ver. Ai, que gostoso. É gostoso soprar, né? Ai, uma florzinha roxa lotada ali, ó. Lotado de florzinha roxa. Que belezinha. Olha o cavalinho ali, que belezinha também. Ai, tem dois. Quer ver, ó? O pelo do rabo do cavalo é melhor que o meu cabelo. Estou jogando esse rabo de cavalo na minha cara. Vamos andar mais um pouquinho aqui, ó. Que já tá chegando a estrada. É pertinho. Dá a impressão que é longe quando eu mostro lá de casa. Mas, gente, eu acho que é uns 15 minutinhos andando. Ai, meu Deus do céu. O caminhonete vem vindo, vai empanar minha boca de novo. Ainda mais agora que eu tô com o bigode suado. Vou ficar que nem o ratinho. Ai, senhor. Eu não tenho paz. É muita humilhação que a gente passa. Senhor. Olha. Guspi um tijolo no chão. Um tijolo de oito furos ainda, querida. Ai, parar um pouquinho na sombra aqui. Pra descansar minha berne. Até o cheiro daqui, ó. É cheiro de natureza, gente. É uma delícia. Tirando a poeira, né? Mas o cheiro é da natureza. Por isso que é bom a gente que mora em cidade assim e não tá cortando o pelo do nariz. Que é pra tá protegendo, né? Se não dá um problema no pulmão, vai lá, bate a chapa, faz o ultrassom. O médico fala assim, nossa, tem uma olaria dentro do seu pulmão. Tá uma libélula ali. Ai, saiu voando. Quando eu era criança, uma vez, eu peguei uma na mão. Brincava que era helicóptero, né? Daí um dia eu peguei na mão. Gente, mas levou uma mordida. Vocês já levaram a mordida da libélula? Nunca pegue. Peguei pazinha assim, ó. Com muito custo. Foi três dias pra conseguir pegar. Uma hora que eu peguei. Mas ela deu uma mordida. Meu Deus do céu. Chegou a trincar meus olhos. Nunca mais peguei a libélula na mão. Não pegue, gente do céu. Porque ela morde. Morde doído ainda. Eu gritava em francês, alemão, japonês no quintal. E tinha que gritar pra dedo, gritar quieto ainda. Porque se a mãe vinha, se eu gritando, a mãe vinha e surrava eu. Porque a mãe é capaz. Vou mostrar pra vocês aqui um exemplo da vida. Essa árvore bonita aqui é o meu cabelo, querida. Tá vendo aquela árvore judiada aqui? É o cabelo dos seis. Por isso vocês dêem valor nas minhas receitas de hidratação. Eu tô tentando deixar vocês bonita. Bonita que nem macacaxi. Ai, uns negócios aqui, fubá. Ramãozinha assim, olha lá que bonito. É a unha da inimiga, né? Sabe aquelas pessoas que você pega amizade, você vai conversando, vai conversando. Você não sabia, mas de repente ela mostra a unha, a pessoa, né? Ó, show de terra aqui mesmo. É bom que eu já dou uma retocada na marquinha da Bahiana também, né, gente? Ó, tava precisando. Gente, por Deus do céu, tem um colchão ali. Ai, que medo. O que significa isso? Será que estão fazendo amor de noite aqui? Meu Deus. Estão fazendo amor e constituindo família aqui, né, querida? Porque tem roupa, tem tapuerta, em calça, sutiã, barbante, tem tudo. Gente, o que significa isso? Por amor de Deus, tem até carrinho ali. Ai, senhor Jesus, vou fuçar o lixo dos outros, né? Eu não sei o que que eu tenho dentro de mim, gente, porque eu não posso ver lixo. Eu quero dar olhado, vocês são assim também. Eu passo na rua, vejo um lixo, os olhos ficam até assim, ó, pai. O que que tem no lixo? É uma curiosidade. Isso daqui é praticamente a propaganda da Riachuelo, querida. Tem tudo. Tem massa cigarro, tem brusa, tem mosquito varejeira. Nossa, aqui deve ter uma berne também. Até yakult, meu amor. Ai, credo. Ai, o shampoo, o morf... O shampoo não, o perfume, o morf é finíssimo. Gente, eu não entendo por que que joga lixo aqui. Na minha cidade passa o caminhão levando. Não tem necessidade de jogar o lixo bem aqui. Ô, é macumba. Tá tudo ali com o nome de alguém. Se a gente pôr a mão, a gente chega a sentir até um estralo no coração. E chegamos aqui, gente, na estrada, ó. Aqui acabou. Tá vendo o nome da minha cidade ali, ó? Coronel Macedo na placa. Ó lá pra vocês verem. Aqui é a rodovia. Aqui é o outro lado da rodovia. E lá é a minha cidade, ó. Dá pra ver a cidade inteirinha daqui. Agora eu vou ficar aqui, ó. Passar um caminhoneiro, só subir, né? Falar, iuhuuu. Mentira. Vê se leva a gente embora, né? Já vem vindo o próximo, querido. É só arrumar o chanelzinho aqui, ó. Vai que pare, né? Vai que cola. Mas não ganhei nenhuma buzinada. Ai, que humilhação. Medo de ser se descindo aqui. Escorregar e rolando até lá embaixo, querido. A gente chegou... A idade que a pata da gente tá muito afiada. Apesar que eu não cortei as unhas, qualquer coisa é só frear aqui, né? Pronto, já andei aqui pra mostrar pra vocês. Mas pelo menos vocês viram a vista da janela da minha casa. É tudo isso aqui que eu vejo. Tudo que vocês viram agora. Só não dá pra ver esse mausoléu aqui, ó. Tô com a cara de feitiçaria, é isso? Crente aos pais. Teu, Teu, o que tá acontecendo lá? Olha lá, olha lá, gente, isso é com um furacão, um tornado, um rebento. Nossa, o que será que é aquilo? Senhor Jesus, o que que significa? Olha lá, ou é água. Será que tô jogando água? Eu acho que é água. Banha água, não, tô jogando fumaça. Ou tão batendo um incenso que é pra tirar o zóio gordo do fazendeiro vizinho, né, querido? Vai saber. Sabe o que eu tô estranhando aqui que até agora eu não vi? Eu não vi uma formiga trabalhando. Tá certo que hoje é segunda-feira de carnaval, é feriado, mas é muita vagabundice demais. Não vi uma carregando uma foia, que seja. Gente, o que que tá acontecendo? Esse mundo tá perdido. Deve tá tudo ressaqueado, né? Formigada deve ter feito a festa, a bebida, enchido o focinho ontem. Não cantaram nem sair da toca hoje. Em que mundo vivemos? Cheguemos no riozinho aqui de novo. Vou lavar bem as pedras, gente, as pedras preciosas. Vou lavar bem ali na beirinha, que a última vez que eu lavei, não sei se vocês lembram quem acompanhou eu, sumiu uma do nada. Até hoje não sei o que foi parar. Como diz Dona Milu, mistério. Se vocês lembram da Dona Milu, querida, um beijo pro asilo que vocês vivem. Deixa eu lavar ali bem no rasinho, pra não perder minhas pedrinhas. Deve ter trazido uma peneirinha, alguma coisa, né? Pergunta se eu achei a peneirinha lá em casa. Uma perdição de as coisas. Ai, que água gostosa. Agora não tá tão gelada. Deixa uma lavada aqui. E é bom que diz que energiza. Põe nessa água aqui, da água corrente, da natureza. Depois deixa no sol, diz que pega uma energia. Pronto, tá lavado já. São pedras finíssimas, banhadas no guspo da mãe natureza. Ah, agora eu vou subir pra minha casa. Tomar um banho, comer alguma coisa. Começar a semana, né? Vai fazer o quê? Não tem bom onde escapar? Cheguei aqui em casa, gente. Agora é só pegar as pedras, deixar no sol. Que diz que pega as energias do sol agora. Deixar aqui secando. É já que seca o calor que tá hoje. Olha lá que belezinha. Vou pegar minha tapuera e levar de volta. Bom, espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Agora vocês viram o que tem lá na paisagem que eu mostro quando eu faço um bom dia pra vocês. E é isso, gente. Tem várias coisas. Na minha cidade é inteirinha, rodeada por natureza. Tem um monte de coisa. É preguiça mesmo de ir. É preguiça porque dá uma canseira, dá um suador. Agora eu vou tomar um banho, almoçar. Porque, nossa, eu tô esvarecido já cedo. Mas o importante é vocês verem as coisas que vocês gostam, né? Beleza, cheguei aqui em casa e já ganhei pamonha da minha vizinha. Olha que gostoso. Pamonha de sal e pamonha de doce. Que delícia, gente do céu. Vocês gostam de pamonha também? Olha lá, ó. Hum, tá louca de cheirosa. Isso aqui eu vou comer mais tarde. Um beijo pra vocês. Obrigado por assistir até aqui, viu? Acho muito importante quem tá assistindo até aqui. Lembre de trazer alguém pra esse canal, Senhor Jesus. Pegue sua vizinha, pega alguém que passe na rua, pega alguém e traga. Muito obrigado mesmo por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que seja segunda-feira brava. Foi fazer o quê? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.